O que é o Barão do Rio Branco? E uma boa tarde para o senhor, e foi embora. A isenção pessoal do interesse da nação. O Barão era um homem, por natureza, generoso, mas no caso, ele como chanceler, viu na segunda conferência de paz na Haia, em 1907, a oportunidade de assentar o país, o Brasil, como um país importante na Europa. Para isso, apesar de uma desafeição de Rui Barbosa no campo de política interno, ele não teve dúvidas em convidar Rui Barbosa para chefiar a delegação do Brasil na Haia. Além disso, montou, o que era inusitado na época, um eficiente esquema de apoio, através da imprensa nos Estados Unidos, na Europa e, por último, no Brasil, em apoio do Rui Barbosa. Disse até que foi ele, o Rio Branco, que inventou a alcunha de Águia da Haia. Essa diplomacia presidencial de que se fala tanto hoje em dia, e que, a meu ver, é um dos piores malefícios que poderiam ter acontecido ao Brasil e à diplomacia brasileira, foi negada, obviamente, pelo Barão. Em 1909, ele já era chanceler, havia sete anos, era, sem dúvidas, a figura mais popular em todo o Brasil. Queriam, a todo custo, que ele fosse candidato à presidência da República, era uma vitória tranquila, e ele se negou, peremptoriamente, com este argumento, que, para mim, é a mais perfeita prova de como políticos não têm que se meter na ação diplomática. Seria faltar ao programa de inteira abstenção nas lutas da política interna. Estarei sempre pronto a servir nossa terra, na medida das minhas forças, mas não posso e não devo ser homem de partido. Nem combatente na política interna. Essa é a visão de um verdadeiro diplomata, de um verdadeiro estadista. O Barão tinha perfeita noção das provocações, dos desafios de vários dos nossos vizinhos. Essa caricatura é muito emblemática. Ao mesmo tempo que ele vela pela pátria, ele segura um rifle, com a baioneta, mas na baioneta está um ramo de oliveira. Ou seja, eu prefiro a paz, mas estou armado. Não me provoca. Num período em que, na Argentina, sobretudo, capitaneado por um chanceler, ex-chanceler, e depois, de novo, chanceler, Stanislau Sebágio, que odiava o Barão, era um ódio pessoal, ele se empenhou por estabelecer um relacionamento firme de amizade com o vizinho do Prato. E foi fundamental para organizar as visitas do ex-presidente Júlio Roca e do presidente eleito Roca Santos Penha. Além disso, propôs a criação do bloco ABC Argentina-Brasil-Chile, que não prosperou antes da morte dele. Tinha uma visão geoestratégica, o que primeiro era inédito na época. Segundo, teve grande habilidade em persuadir os Estados Unidos a estabelecerem um relacionamento especial com o Brasil. Não era uma aliança, era algo indefinido, mas que permitia ao Brasil e aos Estados Unidos um clima de cooperação bilateral inédito na época, sem nenhum documento escrito. Desse relacionamento especial, mais uma vez, esses revisionistas históricos que tentam denegrir os nossos grandes heróis, talvez porque eles próprios não tenham pessoas honradas que lhes sirvam de heróis, acusam o Barão de subserviência. Ao contrário, era um relacionamento de tal grau de respeito que o Barão passa uma nota à alegação dos Estados Unidos, em 1903, estabelecendo normas da plena soberania brasileira nos rios amazônicos, retomando o que havia sido perdido após as pressões dos Estados Unidos naquela época, obrigando o governo imperial a abrir os rios da região amazônica à navegação internacional. E, finalmente, por meio desse relacionamento especial, a terceira conferência pan-americana, que ia se realizar em Buenos Aires, acabou se realizando no Rio de Janeiro, o que era uma insofismável prova do novo papel que o Barão tinha conseguido obter para o Brasil. Ele, que era um grande historiador, um grande curioso da documentação, desenvolveu um trabalho intenso, tendo, às vezes, embates respeitosos, é claro, com a figura extraordinária do Viscônio Cabo Fri, Joaquim Tomás do Amaral, que há 20 anos, durante 20 anos, foi secretário-geral do Itamaraty. O Viscônio Cabo Fri era muito inscrito no uso das verbas e reclamava do Barão, daí essa frase que é atribuída a ele, haja dinheiro, senhor Barão. Mas o importante é que o Barão conseguiu fazer construir, para a guarda e consulta, um arquivo, de um acervo riquíssimo, riquíssimo, o arquivo central, a biblioteca e a mapoteca do Itamaraty, que lá estão até hoje. O Barão também tinha uma preocupação muito grande com a qualidade dos diplomatas. Promoveu o ingresso na carreira de uma quantidade de jovens, que ele próprio selecionava, não se importando com recomendações ou pedidos de cunho político. Sabia o Barão como avaliar a vocação, fazendo os principais atributos dessa vocação, aptidão para a carreira e, por último, a cultura. Essa questão da cultura é, sobretudo, importante, porque costuma-se dizer que nós diplomatas somos especialistas em generalidade, o que não deixa de ser verdade. Nós precisamos e temos cultura profunda, ampla, no que é específico da carreira. Do resto, a gente sabe um pouco, para poder solicitar a colaboração de quem entende mais do que nós. Há uma coisa também importantíssima, que é difícil se praticar. Fácil dizer. O critério da diferença. Um homem ou animal predador, e como tal, tudo que é diferente, instintivamente, ele atribui um sinal positivo ou negativo. O diplomata aprende a considerar o que é diferente apenas diferente. Não é melhor nem pior. Depois, pode ser que eu possa fazer esse juízo. E a segunda é um nacionalismo firme, sem xenofobia. Um dos grandes prazeres do diplomata é algo que o brasileiro, que não é diplomata, alguns militares têm essa oportunidade a que eu vou me referir. Quando o diplomata tem esse prazer extraordinário, que é ver a bandeira nacional fora do Brasil. É uma emoção muito maior do que se pode ter aqui. Serviço da pátria, mesmo com sacrifício pessoal. Em 1911, o barão já estava com problemas renais gravíssimos. Estava realmente combalido e pediu formalmente ao presidente Hermes da Fonseca que o dispensasse. O presidente não concordou, ele permaneceu no carro e poucos meses depois morreu no seu gabinete, onde, aliás, ele morava. Nessa altura, ele já estava viúvo e ele morava no gabinete, que é uma sala que até hoje existe aqui no Itamaraty, no Rio, que é o gabinete do ministro. E onde, nos bons tempos, quando eu entrei para a carreira, falando um pouco da pré-história, nós tomávamos posse na sala que tinha sido o gabinete e casa do barão. A morte do barão causou a maior renação popular jamais vista no Brasil. Inclusive, coincidiu com o carnaval que foi adiado. Eu saiba que foi a única vez que o carnaval foi adiado no Rio de Janeiro. E vejam a multidão que acompanhou o féretro até da saída do Itamaraty, ali na Rua Larga, Marechal Florento, até o cemitério do Caju. Tempos depois, colocou-se no roda-teto desta sala, gravadas em letras douradas sobre mármore escuro, esta frase. Nesta sala, que foi por muitos anos o seu gabinete de trabalho, faleceu a 10 de fevereiro de 1912, o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos do Brasil, José Maria da Silva Paranhos, barão do Rio Branco. Todos nós entrávamos para a carreira nesta sala, lendo esta mensagem que para nós tinha um valor extraordinário. Este legado intangível do barão teve uma continuidade e foi sofrendo adaptações. No meios informais e espontâneos, jamais houve no Itamaraty a formulação escrita da doutrina do Itamaraty. Ela, na verdade, jamais foi escrita, mas era invariavelmente aprendida, apreendida, admirada e acatada pelas sucessivas gerações dos diplomatas brasileiros, até o final do século XX. O principal valor que nós herdamos do barão foi essa dedicação integral ao serviço do Brasil imune a interesse político-partidário e acima das conveniências pessoais. Talvez o único no Brasil, o ambiente no Itamaraty era tal que jamais nós nos perguntávamos ou nos questionávamos qual era a preferência ideológica. Político-partidário nem pensar porque nenhum diplomata naquela época se filiava ou se empenhava por qualquer partido político. Mas nem ideologia. Você poderia até saber que alguém tinha uma ideologia desta ou daquela linha, mas isso para nós era irrelevante, porque todos tínhamos o mesmo sentimento de patriotismo, que era tão profundo, tão assendrado, quanto silencioso. surgiu, sobretudo na década de 30, uma modernização da administração pública no Brasil e o Itamaraty não poderia ficar infenso a ela. Em 38 foi criado o DASP, que era um órgão poderosíssimo, que estruturou ou reestruturou toda a administração pública civil do país e o Itamaraty foi englobado nisso. Na prática, nós resistíamos silenciosamente. Por exemplo, todos nós éramos diplomatas, começava em diplomata classicar, LMNO. Nenhum diplomata se intitulava diplomata classicar. Nos papéis oficiais, decretos, assim constavam. No cartão de visita, você era terceiro secretário ou segundo secretário e assim por diante. Isso pode parecer um detalhe insignificante, não é, porque nós acatávamos a parte formal dessa reforma, mas preservávamos a tradição profissional da nossa diplomacia, da nossa instituição. Também nessa época, o DASP montou concursos públicos para vários quadros do serviço público civil, entre eles o Itamaraty. e 45 foi criado o Instituto de Rio Branco que passou a ser o único responsável por montar e executar esses concursos. Além dos exames intelectuais, eram 13 naquela época, de exame físico, que era feito no Ministério da Aeronáutica, exame psicotec, havia a banca. Tinha um outro nome, mas todos nós conhecíamos como a banca. Vocês passaram por ela? A banca era uma espécie de horror. Ninguém sabia exatamente o que ia acontecer numa sala onde você entrava e havia três primeiros secretários, todos com fisionomias perfeitamente patibulares, que examinavam como você era, tentando estabelecer se você tinha ou não vocação para a carreira. Podem até dizer, mas isso é uma coisa altamente subjetiva, era tão duro que nós primeiros secretários participávamos dessa banca uma vez, porque o desgaste era enorme, desgaste emocional. Mas graças a essa banca você conseguia fazer o que o barão fazia, que era aquela avaliação vocacional. Infelizmente, em 1984, por uma liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal, a banca foi considerada inconstitucional, estranhamente, o Ministério de Relações Exteriores não recorreu dessa liminar e a banca foi extinta. Não há espaço aqui para explicar por que isso foi desastroso. Dentro dos ensinamentos do barão ficou a necessidade de um aprendizado informal, mesmo tendo o Instituto Rio Branco, porque a diplomacia é uma arte e a arte você não pode ensinar com manuais. Como é que a gente ia aprender isso? Tal como na época do barão aprendia-se nos corredores do velho Itamaraty em que você literalmente esbarrava nos mais antigos, nos chefes e havia uma tradição. Todo mundo ganhava muito mal naquela época. os que já tinham ido para o exterior e voltado tinham pé de meia, sabiam da dificuldade dos novos, então os novos eram convidados para almoçar, ia-se de bonde, que era uma coisa muito civilizada, ia-se almoçar nos restaurantes do centro da cidade, um deles, inclusive, tradicional, que é o Rio Ninho. Existe até hoje, era frequentado pelo barão e por isso nós, jovens diplomatas, éramos levados lá pelos mais antigos e ali é que você aprendia essa história diplomática que não se escreve. Aprendia os truques da arte, ou para usar um termo comum, os macetes da profissão. Ali você aprendia mais do que os livros e no Instituto Rio Branco a disciplina e a eficiência implantada pelo Visconde Cabo Frio. Os processos, métodos administrativos próprios instaurados pelo barão. E por último, o trabalho extraordinário do embaixador Maurício Nabuco, secretário-geral do Itamaraty, que padronizou procedimentos, equipamentos, material de escritório num sistema único no Brasil e talvez no mundo. Com o traslado do Itamaraty para Brasília, que obviamente tinha que ser feito, iria para Brasília, evidentemente, mas tínhamos que ir e o Itamaraty pela peculiaridade da nossa maneira de trabalhar e sempre foi sui generis, não podia ir como outros ministérios aos poucos, por departamentos, por divisões, tínhamos que ir todos de uma vez só. Infelizmente, Brasília, como nós vamos ver adiante, obrigou ao desaparecimento de várias dessas peculiaridades, porém, não dos princípios éticos e diplomáticos. Isso viria bem depois. O início especiou, em março de 1970, quando se comprometeram com o presidente Médici, o chanceler Mário Gibson Barbosa efetuou uma eficiência impecável o traslado integral e definitivo do Itamaraty para o Brasil. Só para dar dois exemplos de como foi feito isso, todos os nossos arquivos, inclusive sigilosos, foram transportados por rodovia em comboios escoltados pelo Exército Brasileiro. Expediente encerrado no Rio às 17 horas de uma sexta-feira e aberto em Brasília às 9 horas da segunda-feira seguinte. Em termos logísticos, nada semelhante aconteceu em toda a história do translado da Administração Federal do Rio para o Brasil. Chanceler Gibson Barbosa propôs e o presidente Médici concordou em assinar um decreto instituindo o dia 20 de abril data de nascimento do Barão como o dia do diplomata. E no 20 de abril de 1970, no Palácio de Itamaraty em Brasília, nós mantivemos o nome, havia gente que queria mudar para Palácio dos Arcos e nós dissemos não, perdão, Palácio de Itamaraty não é um imóvel, não é um palácio, é uma instituição e por isso nós temos dois Palácios de Itamaraty, um no Rio e outro em Brasília. O presidente celebrou o dia do diplomata com um longo pronunciamento sobre política externa na sessão solene da primeira formatura de egresso do Instituto Rio Branco na nova sede do Serviço Diplomático Brasileiro. Isso é extremamente importante porque marca o respeito do chefe de Estado pela instituição. é evidente que o discurso foi aprovado pelo presidente, lido pelo presidente, mas foi escrito não pelo chanceler Guilson Barbosa, foi escrito pelo Itamaraty, porque assim trabalhava a nossa diplomacia. Surgiram fatores nocivos, imprevisíveis. Todo aquele ambiente urbano que existia no Rio que propiciava aquele aprendizado informal não existia em Brasília. As instalações em Brasília eram enormes. Consequência, nós passamos a não ter o contato diário, natural, frequente, informal com os mais jovens. E foi-se perdendo aquele aprendizado informal. As pessoas iam almoçar em casa. Não havia nem restaurantes em Brasília se a gente pretendesse almoçar. Havia meia dúzia de restaurantes péssimos, aliás. mas surgiram também fatores nocivos e intencionais. Imprevisíveis e intencionais. Primeiro, o governo Fernando Henrique, em que houve uma prática intensa dessa chamada diplomacia presidencial. O Itamaraty foi sendo gradualmente impedido de exercer o seu patrão histórico. presidente foi tomando decisões e dando ordens, desprezando, ignorando ou não querendo sequer tomar conhecimento de posturas, diretrizes e princípios que durante séculos tinham sido defendidos pela diplomacia brasileira. Tudo isso causou enormes prejuízos para os objetivos nacionais e perplexidade, indignação, decepção na casa. Mas ia ficar pior. Porque no governo Lula, desde o início, houve uma mudança das regras do jogo. O próprio secretário-geral do Itamaraty, que até então tinha que ser obrigatoriamente um embaixador de carreira que já tivesse chefiado missão diplomática, foi ocupado pelo senhor Samuel Pinheiro Guimarães, que nunca chefiou uma missão diplomática. Mudaram a legislação para permitir isso. O Itamaraty ficou em terceiro plano. Procedeu-se uma desprofissionalização e politização dos quadros diplomáticos e administrativos. Houve intromissões de cunho político-ideológico no MRE, um trabalho de aparelhamento da instituição. Exacerbou-se ainda mais a prática da diplomacia presidencial e passou a haver a ingerência permanente de indivíduos estranhos ao serviço exterior brasileiro na formulação e na execução da suposta política externa. Foi suposta porque isso não é política externa. São ações no campo externo, mas não há uma diretriz de política externa como aqui, antigamente, feita pelo Itamaraty. O indivíduo esse chama-se Marco Aurélio Garcia, caso não saiba, que continua na sua função. de 2003 a 2010 a política externa entre aspas é uma sucessão de fracassos. Eu não vou me deter em todas elas por falta de tempo, mas nenhuma delas é novidade. Apenas para dar um exemplo, nós abrimos 52 embaixadas. Nós hoje temos 191 embaixadas. A ONU tem 193 países mesmo. Para quê? Isso é de uma irresponsabilidade total. Graças ao endosso do protagonismo do Chávez, estamos vendo, na verdade, um processo de desintegração regional. Cada vez se criam mais órgãos regionais e ninguém leva isso a sério. E pior, foram violados princípios seculares que a nossa diplomacia defendia, tais como asilo diplomático, respeito das fronteiras, observância do Pacto Assunto Servanda e, por último, proteção firme de cidadãos e empresas brasileiras. Tudo isto foi abandonado. Portanto, parodiano Clemence, política externa é algo sério demais para ficar nas mãos de políticos e amadores. Chegamos, assim, à nossa concursão em que eu, em primeiro lugar, quero explicar que a América do Sul, no contexto mundial do século XX, foi, curiosamente, a região do mundo onde houve menor ocorrência de conflitos armados entre países lindeiros. Por quê? Os deuses resolveram proteger a América do Sul? Houve apenas, na verdade, três, quatro. Um não chegou a ser uma guerrinha que foi a questão de letícia entre Colômbia e Peru, os dois conflitos Peru e Equador e a guerra do Txaco entre o Paraguai e a Bolívia. Por que isto aconteceu? Por um trabalho silencioso como manda a boa diplomacia do Itamaraty. Sem nenhum alarde, sem intervenção nos negócios internos dos outros países, o Itamaraty acompanhava a conjuntura desses países e, no momento oportuno, da maneira adequada, interferia para evitar a eclosão do conflito armado. Nesse período, obviamente, os dois maiores chanceleres que o Brasil teve até hoje, o Barão do Rio Branco e o ministro Mário Guilherme do Barbosa. Obviamente, isso não era decantado em prosa e versos. Mas só para lhes dar uma ideia, da mesma forma que o Barão evitou vários conflitos armados, resolvendo pacificamente questões de fronteiras, o ministro de São Barbosa evitou três conflitos armados na América do Sul. Nunca se publicou nesse lugar nenhum, nem vai se publicar. essa era a tradição que no Itamaraty nós preservávamos e transmitíamos de uma geração a outra, como ensinamento, junto com o sentimento de gratidão. Entretanto, há serviços tão grandes que só a ingratidão os pode pagar. e isto veio a seguir com o governo FHC e depois com o governo Lula, num processo de perda progressiva da eficiência diplomática do Itamaraty. Um dos resultados, além dos prejuízos ao Brasil, é que se aumentaram enormemente as probabilidades de risco de conflitos armados. Há uma erosão de autoridade nacional, o banditismo organizado em vários países, há um caudilismo crescente, linhas de fracionamento nacional por motivação racial, expansionismo ideológico, entre aspas, é claro, reivindicações territoriais, quase todos, não com o Brasil, por enquanto, pelo menos, armamentismo, com três exceções apenas, e crescente desprezo pelo direito internacional e desrespeito a tratados e contratos, inclusive o Brasil. Porque na medida em que você tolera, aceita ou se submete à violação de um tratado ou de um contrato, você é cúmplice. e isso foi o que aconteceu nos últimos 20 anos. O Brasil necessita, um quanto antes, do reequipamento de suas forças armadas, do restabelecimento de uma diplomacia profissional, cujo propósito único seja a busca e a manutenção dos objetivos nacionais, permanentes e atuais, não de governo. A diplomacia não deve se preocupar com objetivos de governo. ser coisa para os políticos. A esperança está dos jovens que ainda buscam a carreira diplomática e as carreiras militares, exclusivamente pela vocação de servir a paz, para retomar o rumo que nos legaram o Barão do Rio Branco e o Duque de Castelo. Obrigado. Obrigado.